Olá, pessoal, espero que vocês estejam bem, que todo mundo que vocês ama, com quem vocês partilham a vida, estejam bem também. Nós estamos aqui hoje para fazer uma apresentação do mutirão do Bem Viver, da edição de Páscoa. Eu sou Tiago Ávila e vou apresentar também as companheiras que estão aqui comigo, as duas companheiras muito especiais. E aí, gente, eu sou o Lara, cumpriu o Movimento Bem Viver. Oi, gente, sou a Lalesca, também gostei do Movimento Bem Viver. Esperada, nós estamos aqui hoje cumprindo uma tarefa militante. Nós somos da equipe de mobilização, dessa edição do mutirão, e a gente está com a missão de fazer essa apresentação para vocês. Como que vai ser o mutirão do Bem Viver, o que vocês podem esperar, como ele funciona, como faz para participar, como é que a gente se organiza mesmo para esse momento. E vai ser um momento muito especial, essa edição, como todas as outras que a gente faz de mutirões do Bem Viver. Vai ser do dia 5 a 9 de abril, no Distrito Federal. E aí vocês vão vendo um pouquinho como é que funciona o mutirão do Bem Viver. A proposta do mutirão, ela funciona assim, o Movimento Bem Viver busca juntar a cidade com a outra floresta, e o mutirão do Bem Viver também são instrumento disso. A ideia é que as comunidades em territórios de resistência, elas têm diversos sonhos. E às vezes é um sonho de estrutura, às vezes é um sonho de uma construção de alguma coisa, às vezes é um sonho de um sistema agroflorestal, de um processo regenerativo, e dessa vez é um mutirão de regeneração a partir de sistemas agroflorestais. O que a gente faz em todos os mutirões? A gente pega esses sonhos que as comunidades têm, comunidades onde a gente atua, onde a gente resiste, onde a gente constrói há muito tempo, e aí a partir disso a gente junta pessoas da cidade, do campo e da floresta, das mil lutas que a gente constrói para realizar junto esse sonho, mas não só fazer uma construção, fazer uma vivência. Uma vivência que seja formativa, que seja integrativa, que enche a gente de energia, de arte, de alegria. Então, um momento para ser realmente bem marcante, para energizar a gente para as nossas lutas, fortalecer os vínculos territoriais e articulação entre todas as lutas que a gente constrói. E aí, os mutirões do Bem Viver são parte do movimento Bem Viver. A gente fundou o movimento Bem Viver em outubro de 2021, juntando justamente pessoas da cidade, do campo e da floresta, de vários lugares do Brasil, nessa ideia de que, para a gente acabar com a exploração, todas as opressões e a destruição da natureza, a gente precisa construir uma revolução, uma revolução socialista para botar no lugar dessa sociedade, uma sociedade do Bem Viver, onde a gente tem a justiça social, tem a harmonia na nossa relação enquanto parte da natureza, e a gente consiga alcançar a felicidade verdadeira mesmo. Então, a gente constrói desde outubro de 2021, alguns processos muito anteriores, que foram justamente a base social para a gente fundar o movimento, e desde outubro de 2021, enquanto o movimento Bem Viver, a gente constrói vários programas de resistência, várias atuações e coletivos de massa, e um deles é o mutirão do Bem Viver, essa forma de atuação territorial, de juntar as pessoas em momentos marcantes. Então, essa edição do mutirão do Bem Viver vai acontecer durante a Páscoa, num lugar muito especial para nós. O assentamento Canaã é um lugar de luta e resistência aqui no Distrito Federal, uma ocupação que começou lá em 2009, e reuniu mais de 700 famílias em determinados momentos desse acampamento, e que em 2017 foi transformada em pré-assentamento, e as famílias chegaram naquela terra que antes era um monocultivo eucalipto, e começaram um processo de regeneração, com todas as dificuldades, os limites que tem de fazer isso, numa conjuntura naquele momento política, inclusive muito adversa, em 2017, ali, foi no golpe, em andamento. Então, as famílias começaram a tentar produzir, e aí várias iniciativas agroecológicas, sistemas agroflorestais, e em 2019 a gente canalizou todos os nossos esforços de regeneração, que a gente fazia a partir de várias iniciativas, nas comunidades agroecológicas do Bem Viver, que agora estão completando quatro anos, e a construção do movimento Bem Viver para o campo. É uma forma de integrar a cidade, campo e floresta, é uma forma da gente conseguir produzir alimentos sem veneno, mas, ao mesmo tempo, a gente está regenerando uma área de cerrado, naquele momento, está trazendo cada vez mais soberania alimentar, está trazendo renda e dignidade para famílias camponesas, lutadoras, militantes do movimento, está fazendo encontros semanais para partilha dos alimentos, que é consequência desse processo de regeneração, e está partilhando em momentos também formativos, integrativos, toda semana, um mutirão mensal, onde as pessoas conseguem botar a mão na terra, plantar a própria comida, são processos muito bonitos, e que, justamente, a gente tem a felicidade desse encontro do mutirão do Bem Viver, da edição de Páscoa, acontecer no assentamento Canaã, tenho certeza que vocês vão adorar, mas tem muita coisa a mais para vocês saberem do mutirão, e agora quem vai passar para vocês. Então, como é que vai ser o mutirão? O que a gente vai fazer? Bem, vai ter muita atividade lá, como mutirão de agrofloresta, de bioconstrução, a vivência no próprio assentamento Canaã, além disso, a gente sempre garante momentos de mística, de peças, cultura, artes, cinema, que a gente vai construindo junto ao longo do mutirão, e também rodas de conversa evolucionária, que a gente acha que são essenciais para essa nossa construção de uma outra sociedade. Além disso, sempre que dá, a gente também tenta o meio da cachoeira ali por perto, e muitas outras atividades que a gente também vai construindo ao longo dessa vivência. Então, ó, além daquela programação toda, também tem várias tarefas que é importante que todo mundo está se comprometendo. Quanto seja estar participando das atividades coletivas de agrofloresta, de bioconstrução, estar participando da cozinha coletiva, a gente sempre divide equipes para isso, estar participando da limpeza do local, do que for necessário, além disso, a gente também vai ter equipes como de comunicação, estrutura, programação e mobilização, que todo mundo pode estar se colocando lá. E aí, quem que pode participar? E aí, todo mundo que quer conhecer mais sobre o movimento bem-viver, sobre as nossas construções que envolvem a agroecologia, o sistema agroflorestal, sobre os próprios mutirões que a gente constrói de veste, sobre a construção, sobre os temas das rodas que a gente vai estar tocando como bem-viver, ecossoscialismo, sobre a própria luta organizada, dentro do que a gente acredita no movimento bem-viver. E aí, além disso, uma coisa que é muito importante, todo mundo que for participar dessa experiência tem que estar compromissado com as nossas regras de conduta e ética, então, de não estar reproduzindo opressões, de estar participando das atividades, como eu falei antes, de ter disciplina no que a gente for estar combinando ao longo do encontro, e de bons conviveiros no geral, porque o mutirão flua bem, que a gente também respeita o território em que a gente vai estar. Os nossos espaços costumam ser seguros, mas a gente sabe que qualquer espaço dentro desse sistema que a gente está está suscetível à reprodução de opressões, o que mais for, então, a gente também sempre garante que vão ter pessoas responsáveis por estar tratando tudo da melhor forma. Eu acho que agora a Lalesca vai dar continuidade. É isso, né, galera? Além de todas essas orientações que o Luara passou, sobre moral revolucionária, sobre a gente estar semeando no hoje esse mundo com que a gente sonha, em um mundo que a gente acredita, essa utopia concreta que a gente tem, a gente vai construindo isso e a gente vai levando algumas coisas, né, para a participação dessa edição de acampamento no mutirão. Então, por se tratar de um acampamento, é bom levar barraca, né, e uma lona adicional. A gente está em um período chuvoso aqui no Distrito Federal, então, quem tiver lona adicional é muito bem-vinda. Colchão, travesseiro, cobertor e o que mais você utilize, né, para o seu conforto na hora de dormir. Como a gente vai participar de mutirões, tanto de agrofloresta, quanto de bioconstrução. Utilização de chapéu, de blusa de manga comprida, calça, bota, sapato fechado, são muito importantes, né, para a gente manter a segurança, não ter nenhum incidente, e protetor solar até, né, para as pessoas que também precisam mais. Além de outros itens de higiene pessoal, né, incluindo papel higiênico, que a gente acaba utilizando bastante, roupa de banho, justamente por essas idas da Cachoeira, que o Luara comentou, toalha, esses outros itens que a gente sempre leva em viagem, né, na verdade. Outra coisa muito importante nas nossas atividades, que são coisas importantes para as atividades de movimento como um todo, que é o nosso kit para alimentação. A gente não utiliza descartáveis, né, seria bem coerente com a nossa prática utilizar descartáveis de maneira indiscriminada, então todo mundo que vai para as nossas atividades sempre leva, né, um prato ou vasilho que utilize, talheres, copo, garrafinha, é muito importante também para a participação nas atividades que são um pouco mais pesadas, né. E outro ponto muito, muito, muito importante para todo mundo que puder estar participando, que puder trazer isso, são as ferramentas, né, para a gente estar utilizando tanto no campo, então enxada, etc., e ferramentas de construção, já que a gente vai participar tanto de mutirões de agrofloresta, quanto de mutirões de bioconstrução. Então, como a gente espera estar com isso tudo lotado, utiliza o quanto mais ferramentas, melhor. Outro ponto importante, né, para a gente abordar nesse momento é o custo da participação. A gente ainda vive sob capitalismo, então as coisas têm um custo, e a gente tentou, a gente organiza sempre da melhor maneira um custo para alimentação diária, né, porque a gente faz todas as refeições no acampamento, lá no alojamento, né, que é uma das parcelas onde acontecem as comunidades agroecológicas do BNV, o outro programa de resistência do movimento, e a gente chegou nesse valor de 40 reais por pessoa, por diária, né, então a cada dia que você for ficar no nosso acampamento, sendo do dia 5 ao dia 9, a gente chegou a esse valor de 40 reais para custear refeições de café da manhã, almoço, lanche, jantar, e a gente está vivendo lá, de uma forma que seja justo com as famílias, né, que vão estar fornecendo alimentos agroecológicos, alimentos sem veneno, e a gente consiga estar tendo uma alimentação ali, né, que supra todas as nossas necessidades nutricionais, inclusive. Todos os custos de estrutura, de fortalecimento do projeto, eles também podem ser cobertos a partir de doações, né, então a gente teve uma experiência muito bonita no Tirão de Pós, Sendo Novo, que pessoas que não podiam estar, mas que queriam muito estar aqui, que acreditam muito em tudo isso que a gente faz nesse trabalho de formiguinha, doaram, isso acaba custeando a participação de pessoas que não tem como, porque esse é um outro ponto importante. Se você tem um desejo de participar, se você está sentindo o chamado, né, de se organizar politicamente, de querer participar dessa vivência, e não tem, não está em condições de arcar com esses 40 reais por dia, entre em contato com a gente, que a gente costuma fazer, dar um jeito, porque o objetivo é isso, né, a gente está organizando essa maioria social, e isso de forma alguma vai ser restrito, né, para quem está em situação de maior precarização. Então, e para isso também, para todas as pessoas que puderem doar, ou até mesmo quem vem, puder doar um valor a mais, isso tudo é extremamente bem-vindo, esse apoio, esse suporte, de quem acredita nesse trabalho que o Movimento Bem Viver toca. E sobre o assentamento, né, tanto para quem já é do DF, quanto para quem não é, o assentamento fica ali, né, onde o Thiago comentou, na área de Braslândia, na DF 445, então a gente tem três formas de chegar no assentamento. Uma é através da carona solidária, que é no grupo do mutirão, né, a partir da inscrição que vai ser feita, a gente organiza o grupo de carona, e aí a contribuição vai ser a combinar com quem estiver dirigindo, a partir de onde você estiver saindo, etc. e tal. A gente tem transporte público, né, a gente tem duas linhas que passam próximas ao assentamento, o transporte público hoje em Brasília, nos mais caros do país, está custando R$5,50, então a gente combina de a pessoa chegar até o ponto mais próximo e ligar quando chegar na parada que alguém pode te buscar. E para quem tiver condições, puder e preferir, por qualquer demanda de vida, utilizar desses aplicativos de transporte, o valor médio que a gente calcula do centro de Brasília, né, ali a partir da rodoviária, do plano piloto, até o assentamento é de R$65,00. Então, temos essas três opções e todas a gente está aí ajudando a organizar. Beleza, Malesca. Bom, agora, pessoal, espero que vocês tenham animado de participar com a gente. Quem sentiu esse chamado e quer vir, a gente tem as etapas simples. Essa é a etapa simples, é você preencher o formulário todo através desse link aqui, que é do Bit.ly, é barra mutirão do bem viver. E aí, esse formulário, ele tem informações básicas, mas ele ajuda a gente a organizar a logística, ajuda a gente a alinhar a expectativa de quando você está chegando, como que você vem, quem é você também. Para nós é importante o seu espaço seguro, então, nós queremos te conhecer também. E depois veio até com algumas orientações no final. E aí, depois que você preenche esse formulário, a equipe de mobilização, nós, essas formiguinhas aqui, vamos entrar em contato com você e a gente vai passar a conta para depósito do valor de contribuição da alimentação, o valor de doação que você queira fazer para a estrutura e todas as demais coisas que o Valencia já falou. E aí, assim que você faz o pagamento, a gente te inclui no grupo das pessoas que, de fato, vão participar mesmo, que conviem. E aí, nesse grupo, a galera já está se ajeitando aqui para ter o melhor mutirão, a melhor experiência, porque a gente tem certeza que esse mutirão vai ser bastante marcante. Tem muita gente que está esperando há muito tempo essa oportunidade de encontrar a gente, reencontrar pessoas. É muito bonito ver tanta luta se juntando, ver tantas pessoas de tantos lugares se juntando e esse é um momento muito especial para nós. Então, vamos nessa, vamos construir um mundo radicalmente transformado, construir uma nova sociedade e aí tem as páginas se vocês puderem seguir o arroba-móvel do bem-viver, o arroba-comunidade do bem-viver, o arroba-sociedade do bem-viver, que ali você consegue dar uma força para a gente para essa mensagem chegar mais longe. Toda vez que a gente faz um mutirão, as pessoas falam caraca, se eu soubesse antes que isso existia, se eu soubesse antes que esse trabalho bonito estava sendo feito e essa é a chance da gente chamar mais pessoas, a gente conseguir que mais gente chegue e receba essa mensagem. Então, dá uma força para a gente divulgando e vem participar com a gente de mais essa edição do mutirão do bem-viver, edição de Páscoa. não sei se a Lalesca e Luara querem deixar alguma palavra, mas eu estou muito feliz de ter participado com vocês, não vejo a hora, companheirada, nós estávamos no mutirão. É isso, bora todo mundo, esperamos vocês aqui no DEC. Só acho que mais um último adendo que é uma pergunta que surge frequentemente sobre a participação de crianças e de pessoas idosas pelas profissões de locomoção e é isso, a gente está tentando construir uma sociedade nova, a revolução é e precisa ser anticapacitista e nunca vai restringir, é uma fase de desenvolvimento humano das nossas atividades. Então, acho que nessa própria foto aí, a gente tem criança, a gente tem idoso, a gente tem idoso com dificuldade de locomoção, com restrições de locomoção, então todas as nossas atividades são programadas para que todas as pessoas possam participar, animais humanos, animais não humanos e todo mundo é muitíssimo bem-vindo. É isso aí, companheirada, estamos juntos, esperamos vocês, um abraço. Até lá.